Música Salve, salve, espectadores da TV Informativo. Meu nome é Lucas Brolesi e esse é o meu segundo programa aqui. E hoje eu tenho o prazer de convidar Del Moraes para fazer essa participação. Tudo bem, Del? Tudo bem, Lucas. Beleza. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. Há muito tempo eu queria documentar o Del e o seu talento, a sua história em áudio e vídeo para deixar registrado na memória do nosso vale, da nossa região, da música, do rock and roll, da história da música do Rio Grande do Sul. Começou cedo a coisa. É, 62 aqui em Lajado. Que legal. Quer começar falando da tua origem, de onde tu nasceu? Olha, eu sou natural de estrela, minha família toda de lá, o pai era de Lajado. E tudo músico também, né? Que legal. O pai foi baterista, a mãe me ensinou os acordes, achei legal. Que legal. A tua mãe tocava violão. Sim. E aí eu ouvi aquele som assim legalzinho de uns dois, três acordes. De pah, mas vamos... Que legal. E logo explodiu o Beatles. E aí virou a febre. Aí eu fui bancário, 30 anos também, mas a música sempre... Prevaleceu. Sempre prevaleceu. Que legal. E a tua família é de pessoas que gostam de música. Teus pais apreciavam muito. Falecidos, né? Falecidos, os pais estudavam. Os irmãos todos cantam, alguns faleceram, mas também fazem o primeiro, o segundo, a terceira voz. O Biluca é teu irmão, já ouviu falar muito do Biluca. O Biluca me botou na estrada. Que legal. É bom, legal isso aí. Eu tenho amigos idosos, pessoas mais velhas que me relacionam e gostam de conversar. E um deles me disse que o Biluca tocou no casamento deles há uns mais de 50 anos. Sim, é, o Biluca também, foi da época do Montreal aqui em Lajado, tinha Jatibá em Santa Cruz, Cassino, alguns tem um nome. Cassino é famosa. É famosa, era a orquestra, depois passou a ser banda de baile, né? Sim. É, mas bem legal isso aí. Foi isso aí, em 62 a gente, o Biluca me convidou pra... Ele trouxe uma guitarra de Santa Cruz, ele comprou em Sociedade lá e... Bah, mas agora com o Beatles aí, vamos... Em 62 a primeira guitarra. Em 62, é, uma Giannini modelo Les Paul, assim. Acho que eu lembro. Fininha. Fininha. Acho que eu lembro de ver, assim, né? É, isso aí tem umas fotos dela ainda, eu guardo aí, né? Que legal. Bem legal. E a tua jornada de música foi muito na noite? Muito. Não deu aula? Não, porque eu não sei nada de... Teoria? Não, nada. Tudo no ouvidão? É, de ouvido, eu gosto do acorde, o som. O som é que me impulsiona. E aí eu... Como eu... É desenho e música, é assim. Mas nenhuma das coisas... Eu sou que tu és um desenhista... Olha, eu gosto... Um artista múltiplo. Eu gosto disso aí. Música... A minha... Agora é com 64, é meio tarde pra como fazer um comentário assim. Mas a minha missão real era pra ser só músico e só desenhista. Artista. É. A gente força muito, fui bancário 30 anos, a gente desvia o curso achando que aquilo é o caminho. O caminho é aquele que foi programado mesmo. Eu conheço muitas pessoas que acabam indo pra outras profissões em função do mercado, em função da tradição, em função dos pais, dessa cobrança de temos que ter uma profissão de verdade, porque viver de música tu vai passar fome. Então, quem não ouviu isso, né? Eu ouvi isso, ele há 30 anos mais velho do que eu ouviu isso, o seu Ervino que esteve aqui no primeiro programa ouviu isso, o John Lennon ouviu isso. Todo mundo sabe que a profissão de músico é marginalizada, não só de músico, mas de artista em geral. E é uma mentalidade muito antiquada e muito primitiva, porque a gente sabe quanto é importante a arte na vida das pessoas, na sociedade, a sensibilização que a arte traz pra vida das pessoas. Tranquilo. E depois é uma profissão tão digna quanto ou mais, sabe? Porque ela exige muito alma na coisa, não é mecânica a coisa, tem um troço diferente. Não é mais e não é menos, é diferente de tudo. Esse é o segredo. Nós não temos turismo no Brasil. É por isso que a música aqui no Rio Grande do Sul não anda. Aqui nós estamos mal representados e nós não temos propulsão. Tu tem que ir pra Rio São Paulo pra começar a sentir o gostinho da coisa, porque daí tu vai terminar tocando no metrô em Londres pra ganhar 100 libras por dia. O que tu não ganha no mês aqui, tu ganha num dia lá. Mas por quê? Porque tem turismo e tem uma história de mil anos. Cultural, né? Não adianta. Cultura. E educação, né? As pessoas têm educação. Só que eu acho que dá pra contrário ainda. Desculpa, eu não sei se o tempo é assim mesmo. É, isso aí mesmo. É um bate-papo. Lucas, é assim, ó. Eu ainda quero fazer agora com essa... Antes a gente comentou sobre aquele negócio. Eu vou divulgar até março um DVD contando toda a trajetória de como é Liverpool. desde Londres, a Bay Road, como é que é o estúdio por dentro, como é que não é, como é que eram as mesas, como é que eram os instrumentos. Tudo o que envolver Beatles, a casa deles, o barbeador do Paul McCartney. A rua Penny Lane. A Penny Lane, a irmã do John Lennon. O pessoal vai conhecer o que eu conheci. Entendi. Lá. Um documentário. Mas não por mim, eu juro mesmo, no ar eu digo isso. É porque eu quero entusiasmar as próximas... Eu tô com 64, pelo amor de Deus, né? Tá novo. É, eu tô. Tá novo. Pra morrer assim. É, tá. Mas eu digo assim, vamos botar essa gurizada, acreditar um pouco mais, quando sentar num piano, pegar um violão, a respeitar e já começar ensinando humildade pra eles. Porque tu chega na sala do Paul McCartney, como eu tava lá, o cara disse assim, o Paul é o mesmo boia fria de Liverpool. Ele te recebe com carinho, te dá um abraço, te dá um autógrafo e tu sai, tu sai não acreditando no que tu vê. Mas vem cá, meu, aqui eu sei fazer três acordes e já acho que eu sou o cara. Quer dizer, não tem. Essa cultura também tem que ser mudada. A gente sabe que quem é bom de verdade é humilde. Mas chega de conversa, vamos fazer uma música aí? Falei demais, não? Não. Não, não falou demais. Eu me entusiasmo, mas eu fui com medo aqui. Não, não falou demais. É só moda de dizer mesmo, mas o que tu quiseres tocar, se quiseres tocar sozinho, se não, eu faço os acordes antigos antigos aí, eu te acompanho. Tá. Vamos fazer um Beatles? Vamos fazer um Beatles? Tu gosta de Beatles, né? Eu sou fã dos Beatles. Tá? Fazemos, tá? Vamos fazer... Nós filmamos... Nós filmamos... Nós filmamos... Nós filmamos... I love the lover Something in the start That show I don't want to live for now No, I believe for now Somewhere in the smile I know But I don't need no other lover Something in the star that I chose I don't want to believe her now No believer now It has killed me when my love grows I don't know, I don't know It's looking around how they play short I don't know, I don't know It's looking around how they play short It's looking around how they play short I'm working on Del Moraes Transcendendo o tempo, tocando com pessoas Que viviam antes da gente Eu já fazia muita música boa E coisas que eu ainda nem aprendi Então, grande prazer Del Igualmente Obrigado Vamos fazer então, qual é o meu nome de som mesmo? Get Back, exatamente. Queres contar aí pra gente entrar? 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 Get Back to where you must belong Com essa grande presença a gente encerra mais um programa, muito obrigado pela audiência, curtam a gente no nosso site e também no Facebook e Youtube, aproveitem. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí